Olá, boa tarde. Obrigado a todos, obrigado pelo convite para estar aqui no TEDx. Meu nome é Rafael Carvalho, sou da Freguesia da Ribeira Cante e estou cá hoje porque quando tinha 13 anos contraí uma doença crônica que é a viola da terra. Espero conseguir um bocadinho que alguns de vocês hoje quando saírem daqui levem convosco essa doença e esperando que não vão para casa à procura nem de antibióticos, nem de símbolo de laranja e que deixem essa doença se apagar aos outros. E para isso temos que pedir um exercício de memória. Primeiro vamos falar um bocadinho do contexto da viola, depois a vir a sonoridade e depois trazê-la até o presente. E esse exercício é nós recuarmos 50 anos, sim, recuarmos 100 anos e perceber o contexto em que a viola da terra era tocada em todas as ilhas dos Açores. E para fazer isso temos que imaginar que esta sala onde estou agora seria uma sala de uma festa do Espírito Santo à noite. Não são as festas atuais com aquela música pimba no final da noite, as festas religiosas, as nossas festas do Espírito Santo. E o que é que nós normalmente tínhamos depois do dia de trabalho, depois da parte religiosa, da parte do terço, a verdade é que as pessoas estavam todas à espera da altura da dança, da altura do baile. E normalmente o que é que acontecia? Aqui deste lado estavam as mães com as filhas, as mães a proteger as filhas e do lado de lá estavam os rapazes em idade de casar e de namorar, os pais, não é? Os pais a fumar o seu cigarrinho de folha de milho e os rapazes a trocar olhares para as raparigas, as raparigas a trocar olhares para os rapazes, todos à espera de dançar. Antes da derrota já estar feita, os pais já estavam escolhidos porque eles já tinham marcado uns aos outros. Mas faltava qualquer coisa, porque isto apesar de ser neste contexto, não podia ser, vamos a falar de outros tempos, o respeito e a honra, e estas coisas não podiam ser assim. O que é que faltava? A impulsionadora. E o que é que era a impulsionadora? Era a nossa viola. Faltavam os tocaduras e os tocaduras não chegavam assim como nós chegamos hoje com a viola no saco e vamos afinar. Os tocaduras já vinham pela rua, temos que imaginar, agora vinham ali para o auditor, está aqui o salão e os tocaduras vinham a fazer barulho, vinham-se fazendo anunciar. E porque eles sabiam da importância que tinham, o tocador sabia, quando chegasse é que se gerava o convívio. E então, quando os tocaduras chegavam, aí sim, formavam-se os pares, as raparigas já se chegavam para os rapazes, já se trocavam os sorrisos, já havia aquele toque de mão, pode parecer que hoje em dia é pouco, mas na altura, pelo menos aquele toque de mão era muito bom. E o que é que se tocava? Tocava-se, dançava-se noito todo, auroras, pés em chamarritas, uma quantidade de coisas. Aquilo que eu queria exemplificar, vamos começar a exemplificar um tema, e o tema é, nesse caso, podia ser vários, eu escolhi o baile furado. É um dos bailes que se dançava mais, e na nossa viola terra, vão ser só pequenos e estertos, porque temos muita música para tocar, mas um bocadinho do nosso baile furado. É um dos baile furado. É um dos baile furado. E assim, o tocador chegava, e mostrava as suas agilidades, porque sabia que estava a gerar aquele convívio. Sem viola era normal, sem viola não havia o convívio, e a viola é que despertava essas emoções todas da juventude, que estava toda a gente à espera. Mas a nossa viola não tocava só nos momentos de alegria, não tocava só nos fins de dias de trabalho e nos bailes. A nossa viola também tocava as nossas músicas lentas, porque não é só a nossa sonoridade que é importante, mas a nossa própria simbologia. Dizem os velhos mestres que a viola da terra, os dois corações, representam de facto o coração que partiu, o coração que ficou. Os Açores foram povoados. Depois de povoados, os Açorianos partiram à procura de novas terras sempre. E, claro, pessoas que nunca mais se viram, famílias completamente separadas, que nunca mais se viram. Não é como hoje, que é que todos os estados estão sendo um clique, e a gente resolve tudo. Estamos a falar de pessoas que se respondiam por carta, quando era possível, quando não se extraviava. E os nossos corações representam isto. O coração que partiu, o coração que ficou, mas estão sempre ligados. Estão ligados para este cordão. Diziam os velhos mestres que representavam o cordão umbilical. A grande e mais forte ligação que existe, nesse caso, do bebê com a mãe. E terminam na lágrima. A lágrima da saudade. Diziam ainda os velhos mestres que, aqui, a espreitar de cada lado do cavalete, tínhamos a representação do milháforo ou do Açor. Aquelas coisas bonitas que a gente gosta de ver, que a nossa viola tem. E que, aqui em baixo, tínhamos a representação de duas coisas. Ou a nossa natureza, as plantas endémicas, a natureza dos Açores, que é linda e única. Ou a própria representação da espiga do trigo. Porque com o trigo se fazia o pão. E era, obviamente, o trabalho duro. Muitas vezes, o que havia, se havia, era um chá refrito à noite para quatro ou cinco pessoas e um bocadinho de pão duro. E tinha a ver com isto. Mas os nossos tocadores também eram muito veidosos. E as primeiras violas não tinham. Mas depois começaram a colocar isto. Imagina uma pessoa vir da Ribeira Quente, tocar viola da terra para as festas de São de Cristo, de Borrinho, na casa das estradas boas. Quando chegasse cá abaixo, ao fim, não sei quantas horas ou dias, mas, de facto, os tocadores, os velhos mestres, não tocavam viola da terra sem primeiro pantearem as quedas. E então olhavam assim para a viola, como eu acho que têm aqui uns cabelos fora do lugar, mas tinham sempre isto para desfazer a barba, porque era mesmo um ato um pouco quase religioso, quando chegavam a casa, de se lavarem, lavarem as mãos, vestirem-se o melhor roupa e depois é que iam passadeira da porta tocar a viola da terra. Mas, como eu dizia, a viola não tocava só os temas alegres, a viola acabava por ser um bocadinho, que é aquilo que nós pensamos no nosso dia-a-dia. A parte da alegria, mas também tem dias que nós precisámos de desabafar. Estamos tristes e precisámos de qualquer coisa que nos anime. E a viola acabava por ser a voz do povo dos Açores. E acabava-se a voz com o tema mais conhecido, a saudade que ia tocar um excerto. é a voz do povo dos Açores. Amém. A nossa viola já foi mais ou menos apresentada no seu contexto, na sua simbologia. A nossa viola existe nas nove ilhas dos Açores. É o nosso mais rico património musical, para mim, que tenho que o defender sempre. E a nossa viola, obviamente, que em cada ilha tem um incerto no seu próprio contexto. Isto já vem dos tempos de desenvolvimento. Cada ilha tem seus costumes, são diferentes. Portanto, a viola também acaba por se adaptar e ter um contexto diferente em cada ilha. E temos uma riqueza. As três técnicas mais conhecidas das várias violas de arame portuguesas, que são muitas, nós, no arquipélago, temos as três técnicas. A do pulgar, a do indicador e a técnica rasgada. A terceira e graciosa tem muito a técnica do indicador, que não sei fazer muito bem, mas é só para exemplificar, só tocam com este dedo e com o pulgar com uma guitarra portuguesa. E é mais delicado. Quando dão umas para as ilhas do triângulo, a coisa começa a ser mais violenta. Porque lá, a Rebeca e o violino, a Rebeca e o bandolim, é que são os estilistas. A viola só faz a componente rítmica e, portanto, as tocam muito no... E aqui, por São Miguel e Santa Maria, com o pulgar, como já escutei, tocamos novamente só com o pulgar da mão direita. E essas são as técnicas que existem nas nove ilhas. Cada ilha com a sua técnica diferente, consoante o contexto. Para finalizar, a nossa viola teve que chegar aos nossos dias, chega com esta riqueza do passado, mas tem que se adaptar. Temos feito encontros de violas, temos juntado a viola a orquestras, temos trazido músicos de outras violas cá, porque só nos valoriza quando nós estamos a tocar com outros músicos, e a nossa viola apareceu em vários palcos. Esse tem sido o principal processo para redescobrir a viola da terra nos Açores, tem sido este. A viola é procurar palcos que antes não tocava, e também nas redes sociais. E, portanto, para terminar, vou tocar um tema que compus porque também nos importava, não só trazer o repertório de trás, mas com posições atuais da nossa viola da terra. E, por último, deixando aquilo que dizia o meu professor Carlos Cantal sempre. Ele dizia, Rafael, atenção que vais ter alunos, há três coisas que não se empresta. O carro, a viola e a mulher. Até à próxima! Aplausos 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 Aplausos